Este aparelho aqui foi feito para demonstrar, assim, de uma forma bem simples para você, como que o som pode se movimentar e como que ele vai movimentar as partículas que estão aqui dentro. Por exemplo, aqui é um cano cheio de bolinha de isopor. E desse lado eu tenho um alto-falante. Aqui tem quatro botões com sons diferentes. Você quer ver? Aqui é o som grave, aqui é o som grave, médio grave, o médio agudo e o agudo. Olha só, quando a gente aperta o som grave, o que acontece com as bolinhas. Todas as bolinhas estão se movimentando. Agora, o som médio grave. Vocês viram a diferença? Pensa, pegou só essa parte aqui do meio, médio agudo, as extremidades, as pontinhas. E o agudo pegou a pontinha, um pouquinho do meio e a outra ponta. Legal, né, gente? A gente não pode ver o vento, não é mesmo? Mas isso não quer dizer que ele não existe. Eu vou entrar aqui dentro dessa máquina e aqui vai acontecer como se fosse um furacão. E você vai ver como a gente vê o vento e sente muito bem. Olha só. Uh, tá começando. É muito vento. Será que vai aumentar mais que isso? Tá aumentando, gente. Tá aumentando e muito. Nossa! Nossa!